Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, novamente vou postar um vídeo com mais algumas explicações sobre o capítulo 12 de Apocalipse. Vou ler capítulo 12, versículo 14, que diz, E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Palavras da Bíblia. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas me agradecendo pelo fato de eu ter postado um vídeo dizendo que nada ia acontecer antes do dia 13 de setembro. Muitos pastores, muitos ensinadores que poderiam e deveriam vir a público e dizer ao povo que esta basófia, essa história do capítulo 12 de Apocalipse, e a mulher, e este alinhamento de planetas, não tinha nada com o fim do mundo, ou com o arrebatamento da igreja. Eles deveriam vir a público? Não vieram. Mas eu vim a público antes, e disse que não ia acontecer. Meus queridos irmãos, eu já disse e torno a dizer. Eu nasci no Evangelho, e desde 1955, estes atormentadores já estavam aí. Esses filhos das trevas, estes enganadores, estes vigaristas já estavam aí. E um menino, quando tem sete anos de idade, oito anos, ele crê no que os outros falam. Claro, ele é um menino. A mente dele ainda não foi desenvolvida. Em 1955, era um assunto de disco voador, e de disco voador, e de disco voador. E eu ficava olhando para lá, olhando para cá, olhando para o céu, e nunca vi nada. Até morei perto de uma cidade, Silva Jardim, no Rio de Janeiro, que era um lugar que eles diziam que os discos voadores apareciam por lá. Nunca vi nada. Muito bem. Mas a criança se sente atormentada com isso. Porque o demônio é assim, ele quer atormentar de alguma maneira. Olha, aqui perto da minha casa, um engenheiro civil começou a marcar a volta do Senhor Jesus Cristo, porque ele confundia Mateus 24 e 25, ele colocava antes da grande tribulação, ao invés de colocar dentro da grande tribulação. E com esta história, que o mundo ia se acabar, e que o arrebatamento da igreja seria naquele ano que ele estava falando, ele conseguiu receber do povo 89 milhões de dólares. Pessoas deram a sua aposentadoria, venderam tudo que te deram para ele, porque ele conseguiu convencer. E ele convenceu, assim, de uma certa forma, que por mais que a gente combatesse, as pessoas criam nele. Um grande exemplo era, ele marcou a volta do Senhor Jesus Cristo para tal dia. Eu diria como daqui a dez dias. Mas daqui a trinta dias, ele tinha que renovar o contrato da emissora dele e estava com problemas. Aí, ele pedia oração, pedia-se oração para renovar o contrato. Mas escute aqui, se Jesus Cristo vem em tal dia, para que renovar o contrato? Não estará aqui? Então, o repórter disse para ele, escute aqui, você tem certeza que Jesus vem arrebatar a igreja em tal dia? Tenho certeza. Que tal se Jesus Cristo não vem? No outro dia eu venho aqui, você dá a sua emissora para mim? Não. Ele mesmo não cria um espertalhão, um vigarista. Isso eu chamo de banditismo. Ficou milionário muitas vezes com essa história. Já tinha um outro aqui também, esse já lá na Califórnia, que com essa história das luas sangrentas, escreveu livros, nem era luz sangrenta, era luz cinzenta, mais cinzenta para sangrenta, é só mudar um pouquinho rima, né? E juntou 13 milhões de dólares. Meus queridos irmãos, aqui na América uma casa de um milhão de dólares é uma casa muito boa. Mas tem dessa gente aí que tem casa de 13 milhões de dólares e não pode comprovar pelo imposto de renda onde ele arrumou esse dinheiro. Aí quando o governo vem em cima, ele diz que é percebição religiosa. Não! O governo está contra o trambique evangélico, que nem é evangélico, é demoníaco dentro da igreja. E vocês pensam que eu cheguei a essa idade para ter medo de vigarista, de bandidinhos, de mentirosos? Não! Eu já enfrentei muita coisa difícil nesta vida. E esse tipo de gente, eles podem atuar, mas eu vou denunciá-los, porque estão atormentando até as crianças. Eu vou mostrar para vocês aqui este livro aqui. Apocalipse Explicado. Do pastor Deick. Eu traduzi este livro. A parte de tradução foi minha. As outras partes técnicas ficaram com o meu filho e o meu gênero. Minha família. Mas quem traduziu foi eu. Então, aqui, quando chego no capítulo 12 de Apocalipse, olha o que diz o livro. O filho varão será arrebatado para o céu após o seu livramento. Isso não poderia acontecer se a mulher estivesse no céu. Ora, se a mulher está no céu, ao dar a luz ao filho, o filho não pode ser arrebatado para o céu, já está lá. É porque é na terra. Número 3. A mulher fugirá para o deserto que está na terra. Apocalipse 12, versículo 6. Se está no céu, não pode fugir para a terra. Já está no céu. Na terra. Ela fugirá na terra. É Israel que fugirá para Petra. Número 3. Quando a mulher for lançada para a terra, ele irá perseguir a mulher. O dragão. Vai perseguir a mulher. Na terra. Não é no céu. Número 4. A terra ajudará a mulher e engolirá a água lançada pela boca do dragão para devorá-la. Não se diria isso se ela estivesse no céu. Apocalipse, capítulo 12, versículo 15 e 16. Vocês estão vendo? É só ler em português. Mas esse pessoal, eles são do demônio mesmo. A mensagem deles é demoníaca mesmo para tirar a paz das pessoas. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu estou na internet porque Deus tocou no meu coração para fazer esse tipo de trabalho. Não ganho nada com isso. Aliás, ainda gasto muito do meu tempo que devia, às vezes, estar trabalhando para o sustento meio da minha família. Eu tenho que postar vídeos e explicar, ensinar. Eu quero dar uma dica. Vou usar essa palavra dica que eu não lembro de outra palavra no momento. Para você usar quando você for ver um vídeo. Se você vê um indivíduo que vai postar um vídeo barbudo com a aparência que não tomou banho ao mês, você está já devia notar que ele não tem noção do que está fazendo. A pessoa pode ter barba crescida? Pode. Mas tem que tratar da barba. Vocês entendem? Porque é vídeo evangélico, não é vídeo de guerrilheiro. É vídeo evangélico. Do jeito que eu estou vestido hoje, aqui, no momento, eu já me visto há 50 anos. A missionária Normélia, que faz um excelente trabalho no Amazonas, nós somos da mesma igreja, de Balneário Camboriú. ela me conhece assim como estou hoje há 50 anos. E ela indica meus vídeos, ela vê meus vídeos. Hoje eu falei com ela, uma criatura muito agradável. Mas se a pessoa vem a você com desleixo, sem nenhum conhecimento bíblico, sem nenhum respeito a sua pessoa, nenhum apreço, não ouça ele. Ele não tem nada a dizer a você. Todos que marcam a volta do Senhor Jesus Cristo têm alguma coisa de maligno nele. O que é esse tipo de coisa? Ou ele quer chamar atenção para a sua pessoa? Porque, claro, a pessoa fica assustada. houve pessoas que nem viajaram porque tinham medo da desgraça do capítulo 12 de Apocalipse acontecer com eles em viagem, não queriam morrer afogados, ou isso, ou isso, aquilo, ou outro. Ora, qual é o crescimento que isso tem para a casa de Deus? Nenhum. Zero. Você também tem que saber de que buraco ele saiu, de que lugar ele veio, que igreja que ele trabalhou, aonde ele ensinou, aonde ele se formou. Esse pessoal não tem compromisso com ninguém. É, a minha carreira, nasci em Rio do Sul, fui para Itajaí, Bom, na área Camboriú era uma congregação de Itajaí, então, estava sempre ali, fui para o seminário em Pindamangaba, me formei, me casei, fui para Florianópolis, ainda solteiro, e fui trabalhar no rádio, e fui trabalhar na minha vida civil. Ora, muitas pessoas, eles me conhecem de nome, eu fui pastor de pessoas que veem meus vídeos, eu tenho raízes, eu saí de algum lugar, e esses que estão aí, você não percebe que eles são filhos sem pais, que são filhos fora de um casamento espiritual? Eu tive mentores, pastor João Colenda Lemos, irmã Dóris Lemos, João do Oliveira, que na época que ele foi meu pastor, ele era considerado o melhor ensinador do Brasil, é, foi meu pastor, e nos últimos tempos tive José Pereira de Castro, José Pereira de Castro, era uma pessoa que a gente podia ouvir ele horas e horas e não se cansava, e quando ele estava pregando depois de 30 minutos, a voz dele subia dois tons, e aí, podia esperar que vinha mesmo a palavra do Senhor, ele morreu, eu diria, talvez, 87, e até hoje não apareceu um para substituir ele, ainda não apareceu um para substituir ele, um homem pobre, um pedreiro, eu tive essa felicidade, depois tive como meu mentor, Deick, e já no passado, na minha juventude, eu li os livros de Norman Vincent Peale, então tenha paciência, quem não tem um passado dentro da igreja, ele não pode falar sobre a igreja, ele não sabe, ele não foi criado dentro da casa de Deus, é por isso que estão atormentando as pessoas, alguma coisa de maligno tem neles, não querem trabalhar, como disse o apóstolo Paulo, tem alguns no meio de vós que não querem trabalhar, já tinha essa turminha lá nos dias do apóstolo Paulo, e os filhos geraram filhos e filhos geraram filhos e agora estão aí no mundo inteiro sugando da igreja, né, tem irmãos que dizem que ao verem meus vídeos eles estão me dando muita risada, é porque a vida é muita de rir mesmo, né, irmãos, como é que o povo crê nos analfabetos espirituais desta natureza como nós temos, é muito difícil, nada aconteceu e nada vai acontecer, sabe por quê? Um tsunami segundo a ciência começa há 10 mil anos atrás, a ciência que fala isso, eu vou deixar de ouvir um cientista para ouvir uma pessoa que nem aparece com dignidade e classe perante o povo para falar não, tenha paciência não posso aceitar isso, especialmente quanto bem contra a família de Deus agora povo meu eu quero agradecer a vocês por responderem meus vídeos com comentários sempre põe o seu nome de que lugar você é se você puder colocar sua igreja a igreja que você pertence eu fico muito agradecido de coração porque eu leio os comentários eu leio todos os comentários e a quem dedico este vídeo eu dedico este vídeo a missionária que está lá no Amazonas minha grande amiga Normélia Silva que já nos conhecemos desde os tempos de terra juventude há mais de 50 anos é algum tempo não é agora aparece alguns meninos por aí com 25 anos de idade 24 anos querendo me ensinar tenha paciência meu amado irmão não dá o evangelho é uma coisa que a gente vive ele você não pega nada de espiritual nos livros você pega conhecimento humano mas espiritualidade você tem que viver você tem que viver não se pode condicionar maturidade a idade isso já aprendi há muitos anos atrás dedico este vídeo a irmã Normélia Silva devido a muitos pedidos de oração que eu tenho recebido eu falei com a minha esposa agora é sobre obrigado a orar também porque a coisa está muito difícil para todos os homens e mulheres e crianças sobre a terra vou orar eu creio na oração que Deus responde as orações nosso Deus e nosso Pai neste momento Senhor que a terra passa por tantas angústias que os pregadores do teu verdadeiro evangelho sofrem perseguição são assassinados mortos e são desconhecidos do teu do teu povo querubins querubins serafins Senhor usa toda a força que existe no céu e na terra para livrar essas pessoas do sofrimento e da angústia te agradeço Senhor ó Deus em nome de Jesus porque tu sempre ouve a tua igreja quando clama por ti amém e amém como já disse e dediquei este vídeo a irmã Normélia Silva missionária no Amazonas já há muitos anos e a você que está em algum lugar deste mundo maravilhoso de nosso Deus no Japão na Síria em Portugal no Afeganistão no Paquistão na Índia que Deus te abençoe neste mundo maravilhoso também desejo em dobro tudo aquilo que me desejares portanto muito cuidado com aquilo que você me deseja muito obrigado a todos vocês amém e amém amém